Eu tô quase Quase começando Pessoal, eu tô em Prata Eu quero chegar a ouro Eu tava em bronze Aí eu cheguei em bronze Aí eu passei Aí me levou pra pátria Aí depois eu morri Aí depois eu perdi Aí depois eu perdi tudo Aí depois eu morri Aí depois eu Eu vou tentar chamar o dia Pra te Carrochou 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 Pessoal, tô começando a partida Arranquia Oh, 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 mais isso, Ruka É Ruka Það er að ræta. Hann er mikið um hann. Ég er hann ekki en svo sína ábaði. Það er að sem er að eré Todos, kæmlaðið að Ursa í tólnum. Sigur, gráði, pár er það í tíð. Það er í þessun að getur og það er í dag. Ég flekið er húsið, við hana er að ísitegan. Það er hún verður Árjarjaýnum deyrnar, ég vifenni. Ég er ekkið er mjöfnir, hann veiköfna. Ég er hún í hvernig, en það er hún er. Pessoal, no próximo vídeo eu vou... Vou tá... Tá botando... Eu vou gravar a Revolta Mortal... Aí... O próximo vídeo... Vou fazer o Revolta Mortal... Tá vendo? Ah, eu já sei, tá lá... Corre! Na vó Maria! Que vó? Pessoal, meu perguntei se me atrapalhou... Não, eu quero saber de aqui... É aqui de Panela! Não! Tira o Panela! Corre! Sao D... Carre! Sao D... No... Sai panela! Cora... Carre! 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 Cabrinha! evaluations ele te... Que horas? 2h55. 2h55. 4h55. 5h5. 5h55. Jeff,為什麼? Super show! 12h55. O que eu encontro é um mochilho, eu quero um mochilho. Eu sempre tenho mochilhos, acho que hoje eu não tenho. Eu não sei se eu nunca vi quatro minutos aqui. O que eu encontro é um mochilho? O que eu encontro é um mochilho? O que eu encontro é um mochilho? Não? Não, não, não! O que eu encontro é um mochilho? E aí, Mô, 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 Mô. Mô, Mô, Mô. O que é isso? Estou até estar aqui. O que é isso? 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 O que é isso?